O manejo integrado de pragas e doenças nas culturas reduzem os custos da lavoura e ao mesmo tempo vem contribuindo para o meio ambiente, minimizando o uso de agrotóxicos. Esse assunto foi abordado na estação Lavouras de Resultado, durante a Expo Inter. O estande aqui a proposta é demonstrar que o manejo integrado de pragas e doenças na cultura da soja pode reduzir o custo do hectare, do custeio da lavoura e ao mesmo tempo contribuir para o meio ambiente reduzindo a aplicação de agrotóxicos. O manejo integrado vem sendo feito no estado nos últimos dois anos, em 53 municípios, onde o técnico da EMATER vai a campo monitorando a ocorrência de pragas como lagartas e percevejos na cultura da soja. Isso está tendo uma redução de em torno de quatro produtos químicos que viam sendo aplicados indiscriminadamente na lavoura, reduzindo o custo em torno de 200 reais por hectare na lavoura da soja. Então, primeiramente, o bolso do agricultor está gerando uma influência para adotar a técnica de fazer um monitoramento semanal através da utilização do pano de batida, reduzindo assim o custo de aplicação de defensivos e reduzindo o custo da lavoura de soja. Isso a nível estadual. Ao mesmo tempo, o projeto lavoura de resultado vem capacitando a questão da época de plantio, a questão da velocidade do plantio, da semeadura da cultura e também a regulagem da pulverização desses produtos na lavoura. Porque muitas vezes a manutenção das pulverizações dos bicos não são feitas. Isso ocorre muito desperdício na aplicação do produto e gerando também uma perda e uma utilização desnecessária de produtos químicos na lavoura. Aqui também estamos demonstrando os diferentes tipos de bico de pulverização, leque duplo e o cônico, demonstrando que com a velocidade acima de 10 km por hora ocorre uma grande deriva nos bicos que emitem gotas mais finas. Enquanto o adequado, então, é pulverizar com velocidades em torno de 3 km por hora a 10 km no máximo para que não ocorra essa deriva e a gente atinge o alvo, que é a praga, na verdade, ou o fungo ocorrendo na lavoura. Muitas vezes, o agricultor tem um único bico para ocorrer pulverizações tanto de fungicida quanto de inseticidas. Só que, na verdade, a gente tem cada bico específico para um tipo de aplicação. Quando a gente quer gota mais grossa ou gota mais fina. Por exemplo, as gotas mais finas têm o potencial de atingir as partes mais baixas da planta, enquanto as grossas ficam apenas pela superfície. Então, conforme o objetivo, é interessante que o agricultor use os bicos mais adequados, tanto para atingir o alvo quanto para que não ocorra a deriva. Preservar, resgatar e difundir a genética das plantas e sementes crioulas é o que se propõe através dos guardiões de sementes. Essa foi a proposta da parcela sobre sementes e tubérculos no espaço da Emater. Além de resgatar todo o processo das sementes crioulas, nós chamamos o resgate da biodiversidade. Não é só as sementes crioulas, nós também trabalhamos com plantas. Nós temos aqui nesse espaço para mostrar para o nosso agricultor a importância de uma batata, por exemplo, carado, solo, a importância disso em termos de alimento e de diversidade para oferecer para o nosso consumidor também. O agricultor, ele pode ter esses produtos e fazer as suas comercializações em vários pontos de feiras e mercados mais locais e regionais. Além, logicamente, desse espaço aqui, difundir todo o processo das sementes, da importância desse agricultor manter essa semente na sua comunidade, na sua propriedade e fazer a distribuição entre as comunidades e entre os agricultores. Não dependendo de insumos de fora. Isso é o objetivo do nosso trabalho. E aqui no espaço da Expo Inter, nós aproveitamos também para divulgar outros eventos que se faz com essas comunidades na troca das sementes entre os agricultores. Então, acho que esse é um espaço fundamental para a gente divulgar esse processo do resgate, não só das sementes, mas da biodiversidade e dos alimentos que a gente podemos consumir. Nós temos os agricultores em massa ser quarta, quinta e sexta e durante os outros dias da Expo Inter, nós atendemos também populações urbanas que vêm em busca dessas informações. E aqui é um espaço de demonstração. Aqui a gente demonstra e encaminha eles para buscar sementes em alguns pontos que nós temos aqui. Para ter uma ideia, nós temos Novo Hamburgo hoje, Lomba Grande, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que vende essas sementes criolas dos nossos guardiões locais. Então, é onde possibilita o consumidor comprar também essas sementes e também produtos que são produzidos e comercializados nas feiras locais. A Emater também destacou o turismo rural na Expo Inter com a divulgação de rotas, roteiros e empreendimentos. A extensionista Fernanda Silva nos fala mais sobre esse espaço. Nós estamos num espaço integrado da Emater com outras áreas e o turismo por si só é integrado com outras áreas, depende disso, por isso que nós estamos aqui e a ideia é ter um espaço dinâmico que traga essa abordagem do turismo para as pessoas e que aproxime dos visitantes a questão do turismo. Cada dia tem alguém expondo, tem agricultores, tem artesãos junto dos colegas dos escritórios municipais da Emater que são quem desenvolvem o trabalho nos municípios. Então, cada dia é um tema. O visitante que vai vir aqui hoje e amanhã já não vai mais ver a mesma coisa. É um espaço bem dinâmico em que são expostas as rotas, roteiros e os produtos desses lugares. Então, nós temos degustação num dia de produtos variados, coloniais, já teve de chope, de licor, de farináceos. Temos também exposição de artesanato feito pelas pessoas desses lugares e vem, por exemplo, artesão aqui e fica fazendo para as pessoas verem como é. De fato, é trazer o lugar para cá, mas também é uma forma de tentar buscar as pessoas para irem para os lugares. Uma das atuações da EMATER em relação ao turismo é auxiliar na questão da promoção e da comercialização. São eixos que a gente atua e esse é um espaço que visa isso. Muitas vezes, um empreendedor rural, principalmente pequeno, que é o nosso público assessorado, não tem tanta facilidade assim de fazer uma participação em feiras, tendo que pagar, tendo que se deslocar ou fazer um material de divulgação. Então, esse espaço aqui oportuniza isso a eles, nessa aproximação do público, conseguir clientes e até mesmo aprender. Vários deles vêm aqui para a Expo Inter também, ao mesmo tempo que estão expondo seus produtos, seus roteiros, suas rotas, vêm aprender novas receitas, novas formas de fazer artesanato. Então, também é uma maneira de oportunizar a aprendizagem para eles na melhora do trabalho em turismo rural também. Hoje, nós temos dois municípios que integram uma rota que vai desde do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, que é a rota dos Butiazais. Esses dois municípios que estão aqui hoje fazem parte da nossa região de Porto Alegre, a região administrativa da Emater. E hoje, temos aqui duas artesãs que têm técnicas diferentes, mas que trabalham com a mesma matéria-prima, que é a palha do Butia. E elas ficam aqui ensinando, as pessoas como fazer, ficam fazendo, então as pessoas têm essa oportunidade de se aproximar delas, e de ver a variedade de produtos que elas produzem. Unidades de Cooperativismo, Classificação e Certificação de Produtos e os Centros de Treinamentos da Emater também marcaram presença na Expo Inter. O nosso objetivo aqui é mostrar, tentar mostrar o trabalho que a Emater executa no apoio à gestão das cooperativas da agricultura familiar do Estado do Rio Grande do Sul. A gente trabalha no apoio à gestão, à organização, à educação cooperativista, e no acesso a mercados por parte desses empreendimentos da agricultura familiar. A partir de um trabalho que foi desenvolvido entre 2012 e 2015, que foi o trabalho de atendimento de chamada pública, mais gestão, se consolidou a ideia de uma rede de pequenas cooperativas para acessarem o mercado, para facilitar a logística e para trocarem experiências. Esse trabalho começou lá em setembro de 2015, veio se organizando, veio se constituindo e se fortalecendo e agora no dia 21 de julho de 2017 foi oficialmente constituída a Associação da Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que tem como objetivo articular todo o trabalho de comercialização e logística dessas cooperativas as quais a gente trabalha. A classificação e certificação é um dos processos e serviços que a Imater presta através da gerência de classificação e certificação em Porto Alegre e ela conta com uma estrutura de 40 unidades no interior do estado prestando esse serviço. A classificação na verdade ela vai definir a qualidade do produto, qualidade do grão no caso, que vai determinar em suma se ele está em condições e define o valor de mercado dele. Então quando você vai no seu mercado consumir, comprar arroz, feijão, se você olhar a embalagem vai estar definida a qualidade, tipo arroz, longo, fino, tipo 1. Isso aí, o que significa isso? Isso aí passou por um processo de análise em cima de um padrão oficial de qualidade e essa análise foi feita pela Emater que forneceu um certificado àquela indústria que era tacadista e em cima disto ele embala e vai poder vender o produto. Também a classificação é feita pela Emater em todo o produto importado que entra no Brasil via Rio Grande do Sul. Nós temos 12 unidades de fronteira então todo o produto que entrar dentro do Brasil produto agrícola é analisado e classificado por técnicos da Emater são mais de 120 técnicos distribuídos no interior do Rio Grande do Sul. A Emater também presta serviço através da classificação de gerência treinamento junto às cooperativas e próprias indústrias. Nós treinamos e qualificamos a mão de obra da indústria para ela poder comprar melhor embalar melhor e levar um produto de melhor qualidade e sanidade para o consumo. É sempre voltada a melhoria da qualidade para o consumo final a garantia de qualidade para o produto. Você pode consumir um produto que foi efetivamente analisado e avaliado em condições de consumo. A certificação é um processo diferente da classificação. A Emater desenvolveu um processo de certificação da qualidade da erva mate. É uma certificação por livre adesão a ervateira que tiver interesse. Ela procura a Emater e vai participar do processo. A Emater desenvolveu esse processo e ela analisa mais de 120 itens e requisitos de qualidade e de segurança do trabalho e de segurança alimentar e que vai resultar se tiver tudo ok naquela produção essa empresa poderá usar o selo de qualidade da Emater. Isso significa um terceiro atestando que efetivamente aquele produto tem uma qualidade diferenciada com uma garantia de consumo. Isso aí agrega valor às ervateiras e dá tranquilidade ao consumidor. Nós estamos aqui representando os centros de treinamento da Emater. eles são oito dentro do estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho no centro de treinamento de Monte Negro. Então nós estamos com mais um trabalho da Emater onde o centro de treinamento o que que é? Como nós estamos em quase todos os estados do Rio Grande do Sul onde o nosso colega os nossos colegas vão até o agricultor nos centros de treinamento é um pouco diferente. O agricultor vem até nós. Então cada centro de treinamento tem cursos a oferecer. cada um dentro da sua região oferecendo títulos que tenham a ver com a agricultura ou com a sua região. O nosso centro de treinamento de Monte Negro tem 11 cursos que a gente oferece. E nós estamos então aqui na Expo Inter para colocar para o agricultor familiar urbano qualquer tipo de público que queira fazer conosco os cursos no centro de treinamento serão bem-vindos. lembrando ainda que uma novidade que tem desde 2015 que os centros de treinamento tem uma parceria com o Cicrede. Então se você for sócio pessoa que é sócio do Cicrede o Cicrede paga em até 90% o custo dos cursos para o agricultor ou também para o urbano. Nós somos oito centros de treinamento dentro do Rio Grande do Sul como está representado aqui nesse banner o Cetebre em Bom Progresso Cetre em Erichim Cefaz Fazenda Souza Cetã Nova Petrópolis Cetrem Não Metoque Certa Teotônia Cetá Cicanguçu e Cetã Montenegro então onde é o trabalho. Então eles estão distribuídos dentro do Rio Grande do Sul e cada um oferece cursos que tem a ver com a agricultura desenvolvida dentro do Rio Grande do Sul e é claro que cada centro de treinamento procura desenvolver o que mais tem a ver com a agricultura da sua região do seu regional então ele procura qualificar nesse sentido quem busca o centro de treinamento para isso.